É sério que você tá trocando ideia com ele, velho? Prova! 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 Fala, galera linda do meu coração! Fala, galera linda do meu coração! Música de abertura Música de abertura Muito bonitinha, fofinha, caramela, cara! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim E eu sou a Maria Infelizmente, quer dizer, infelizmente Infelizmente Eu vou me retirar Impossível, impossível Eu ia falar impossível vocês não conhecerem Mas essa é Maria Aventura Só eu mesmo, porque impossível Eu não sou nenhuma paul de lente no YouTube, não Ah, é sim Ah, é sim Então antes de eu ter canal, eu já, ó Maria Aventura, Maria Aventura Ai, fico feliz, para! Ai, para, ai, para! Bom, galerinha, seguinte A gente tá o quê? Aqui no banheiro Banheiro, esconde todo Estamos na casa de YouTubers Que vocês devem estar acompanhando Que tá todo mundo gravando muito E tá um clima muito legal na casa Tá todo mundo super amigo Tá todo mundo se ajudando Tá todo mundo, um tira foto de um lado Um grava do outro Tá muito bom, né? Sim, todo mundo Muito, muito, muito Tá todo mundo muito feliz Por estar acontecendo nessa casa E aí o que que a gente... Carol, né? Quero fazer o quê? Uma trollagenzinha! A gente quer dar uma causada, né? Uma trollagenzinha de boas! Vamos causar nessa casa Aí eu convidei a Dona Maria No way! Pra fazer uma trollagenz comigo Que a gente vai fazer o quê? A gente vai simular uma briga O que que vai acontecer? Eu vou estar com o meu celular Carol do meu lado Ela vai olhar pro meu celular e vai falar O quê? Você tá conversando com um cara que eu sou apaixonada? Você tá larica! Aí vai começar a tretadora E a gente vai ver a reação das pessoas Que vão estar ao redor Aí a gente vai jogar tipo Mano, eu te falei ontem que eu tava gostando desse cara Quando a gente tava vindo E, obviamente, ninguém vai entender nada E aí a gente quer ver qual vai ser a reação da galera E eu acho que vai ser maravilhosa Eu acho que vai ser sensacional também Eu acho que eles vão ficar tipo Não me encher Exatamente Eu acho que pra tentar apaziguar a situação E não estragar os próximos dias de gravação Eles vão tentar dar uma ajudada Ou não Porque é uma situação meio constrangedora É, tipo, você vai estar muito decepcionada É E é nova E vai ser incrível Vai ser maravilhosa Porque eu não sei o que eu faria Eu ia ficar tipo Eu acho que eu ia ficar quieta Eu também acho que eu ia ficar quieta Eu não sou muito de... Não sei Depende Se for tipo uma pessoa muito próxima a mim Eu chego e falo Meu, relaxem Mas eu nessa situação eu não sei também Eu também não sei Porque é uma situação delicada, velho Pede com o sentimento da pessoa Exatamente E a gente vai ver a relação E eu acho que a galera inclusive vai ficar curiosa Pra saber quem é essa Será que elas vão começar a sair? Assim Será? Não sei Bom, nós vamos lá pra baixo Vamos esconder a câmera E aí a gente vai discretamente iniciar essa trollagem Se vocês gostam de trollagem Ou dessas duas menininhas, ok? Deixa seu like Comentem qual o próximo vídeo que a gente pode gravar aqui Que vai ter muita gravação ainda E se inscreve nesse canal maravilhoso Que logo logo teremos um milhão Pra eu não é nada pra mim e a minha vida É muito rápido Quando eu não pulo pulhão do meu bem Nossa Dá alegria, é real Eu tô assim E ela merece, viu gente, é real Ou que tá bem fofa demais Ai, que cheia 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 Vem bastante like pra eu poder pagar pra ela Assim, assim, minha filha Olha que linda nosso cenário A nossa gente botou dois flashes Porque tá tudo lá embaixo Porque a galera tá gravando Seguinte A gente vai colocar o celular E a minha câmera E ninguém vai perceber câmera Porque tem tanta câmera nessa casa A gente tem que estar engraçado Tem câmera distribuída por todos os lados Mostra ali, na minha cama do nada É, tipo Uma cama, uma câmera Hoje à tarde quando a gente saiu Era todo mundo com a sua câmera na mão Então estão todas as câmeras em cima Então não dá pra perceber Eu vou largar ela discretamente lá em cima E aí a gente começa E eu vou dar um jeito de esconder isso aqui também Bom, vai antes, vai antes Fica de boa Ou eu chego depois Senão a gente vai chegar juntos e daí vai variar Então vai de baixo Eu viajo em março E nessa viagem Eu também tô minha strike Mas esse strike eles falaram que era Porque tinha criança no vídeo Mas não tinha criança no vídeo Você deve passar aqui de você? Você tem quanto? Eu tinha o meu próprio strike Eu também Não, eu tenho 17 Eu tô de outra hora Tá bom com 16, é chorada 16, é misturo, 17 Eu achava que era do outro mundo É sério que você tá trocando ideias com ele? Eu te falei ontem que eu gosto desse menino Mais o que que tem gente? Exatamente, a gente é amigas Pode falar Exatamente, a gente é amigas, não precisa Não precisa explicar a situação pra todo mundo, não É sério? É sério? É porque eu vi agora Ué? Não vai expor o negócio Não vai expor o negócio Não vai expor então a minha vida Olha só O que aconteceu? Eu falei ontem pra ela do menino Falei que a gente tá ficando e ela tá trocando ideias com ele Não Mano! Você não tem nada com ele Não, ela não tem nada com ele Ela não tem nada com ele Mas ela não tem nada com ele Não, ela não vai expor o negócio A gente, ó Não, não, a gente Não, não, eu não falei Eu estou ficando com ele Ou qualquer coisa Não tô nem aí Não, foi porra Foi porra Vamos lá pra ele Vamos lá pra ele Não tem coisa Vamos lá pra vocês Eu soube Eu quero agora ver uma mensagem Não importa Não, Mano, é sério Não, é sério É muito sério Eu falei ontem pra ela Tô gostando do menino Não é tipo Fala Fala Deixa que tá armadilho Fala, cara Fala Fala Para se chata Inconveniente Inconveniente Não, não Não, não Não Não, não 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 Eu Vê louca Agora Vamos e tuves, o meu gorro Falearam Pera ai Pera ai Pera ai Mata Tranquilo A gente dá discutido não Eu também acho Eu também Eu tô fazendo Pra ela Staci Agora Tá Não, não é preocupante aqui, mas você tá em casa na casa. Não, não interessa! Você vai ter uma coisa assim! Você vai ter uma coisa assim! Quem vai ficar chegando a menina? Ela só tá tão... Ela tá me roubando comigo! Eu quero brigar também! Sinceramente! Eu tô com a menina! Chega! Vamos comer pizza, todo mundo gosta de pizza! Ei, eu não vou ficar na minha casa aqui! Eu quero o público! Eu não quero o público! Eu não quero o público! É você a prisão! É moral! É você a prisão! Mas é a prisão! Não, peraí! Não é assim! É só uma coisa assim, você pode pegar e conversar com ela! Você errou, você errou! Ela vai ficar uma prima estranha a casa que chega! É, eu tô com medo! Eu tô falando muito sério! É sério mesmo? Quer ficar? Fica! Mas eu te considerava minha amiga! Sim! Pra mim, a minha amiga! Ai, a gente falou vocês! Bom, gente! Indícula! Nossa! Você me deu um fora! Eu falei, nossa! Ela nunca me deu! Ela tá chorando! Olha! 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 Isso tá ligado! Eu cheguei a procurar a câmera! Eu cheguei a procurar! Eu tava olhando... Tem tanta câmera na minha cara! Eu tava com medo de levar só um pedido! Eu juro! Tem tanta câmera! Temos um celular! Não! Parou de gravar nossa trollagem em algum momento! Vocês vão acompanhar até o momento! Tá vendo? Marcos! Eu sei que esse... O Joãozinho tava em choque! Posso falar uma coisa? Teve uma hora que eu olhei pra câmera, mas eu não me liguei que tava filmando! É que tem tanta câmera distribuída! Tem câmera por tudo nessa casa! Eu olhei pra câmera! Eu tava trolando, o pai tava mexendo na câmera! Mas tem muita câmera! Eu tô acima! Não! Eu cheguei a procurar a câmera que tava... Eu achava! Era trollagem! Eu achava! Eu tava procurando a câmera, só que tava todas deitadas! Eu falei! Não é trollagem! Perrou! Trollados com o sucesso! Trollados com o sucesso! Amiga, toca aqui! Mano! Dois anos! Eu me exaltei tanto! Eu também! Eu também! A minha voz... A gente arrasou! Não tem briga não! Não! Tá suado! E nem tem boy conjugada também! Relaxa! Pizza tem! Pizza tem, né? Deixa eu falar! Não sei pra onde eu falo! Aqui! Eu tava com medo! Eu falei! Mano, vai dar um desentendimento na casa! Tem vídeo pra gravar todo mundo junto! Imagina! 24 horas no banheiro! Ela e a Maria aqui! Não! Eu ia embora de verdade! Eu ia embora também! Eu ia ser a vacilona da verdade! Eu vou comer pizza agora! Eu cheguei a pensar que era mentira! Entendeu? Tipo assim... Vocês falaram que era trollagem pra gente ficar tranquilo! Eu achei que era isso! Aí depois eu vi a câmera gravando! Menos mal! Não, não! Mano, a gente arrasou! A gente arrasou! Arrasamos! 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 A Maria começou a rir! Aí tipo... Porque se for a pessoa que a gente é amiga e a Maria... Tchau! Vou fazer xixi! Bipolaridade! Bipolaridade! É sério! A gente só gritou demais! Não sei se vocês viram! E o melhor de tudo é que tem rig light na casa o dia inteiro! Então tipo assim... Até a luz colaborou pro vídeo! A gente acabou de gravar um vídeo! Até a luz colaborou pro vídeo! Foi maravilhoso! A gente gravou um vídeo de Eu Nunca pra Maria e as pessoas estavam aqui ligadas! Galerinha! Quem ficou até o final? Eu acho que eu fui muito esperta de gravar nessa situação! Porque tava todo mundo sentado na sala! E com a rir que vai... Mano... Eu queria ter essa ideia! Eu vou roubar essa ideia! Aí é da trollagem! Quem ficou até o final comenta hashtag briga! Vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo! Beijo meus amores! Amo muito você!